Tá complicado, né? A gente aí sem água, a gente tem esse tempo todinho aí sem água pra tudo, né? Pra beber, pra lavar, pra tomar banho. Tá complicada a situação. Aqui no Neto, de volta, a cena, o local onde o cano estoura e 30 cidades ficam sem água potável. As pessoas ficam questionando, brigando, discutindo nos grupos de WhatsApp. Eu fiquei indignado aqui, ao ouvir um comentário agora na live que eu acabei de fazer, de alguém que defendia os seus próprios interesses. Mas por que, Aquino? Porque as pessoas, a programação da CAERN é que as pessoas precisam ter ou construir reservatórios ou comprar caixas d'água pra poder reservar água no dia que eles liberarem a água potável. Então, essa é a programação da CAERN. Ou seja, você tem que ter um reservatório. Porque eles fazem uma espécie de revezamento. Ah, vamos trocar, vamos soltar água essa semana no bairro tal, na cidade tal. Então, quem tem uma caixa d'água de 2, 3 mil litros, um reservatório, uma cisterna, um tanque, consegue armazenar a sua água. E quem não tem? Então, são comentários maliciosos que não se deveria jamais ser pronunciado em grupos ou em mídias sociais. Porque você que tem condições, você não pode cuspir no prato daquele que não tem condições. Você não pode malhar as pessoas, você não pode simplesmente querer se trocar pelas pessoas. Porque talvez você tenha uma condição financeira boa, mas infelizmente milhões de brasileiros, milhões, estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Pessoas que não têm nem sequer condições aqui no Neto de cobrir suas contas. Como é que essas pessoas vão ter condições de fazer uma obra, construir uma cisterna, um tanque ou comprar um reservatório de 2, 3 mil litros? Então, são comentários banais, desnecessários. O governo, o Brasil, tem a obrigação sim de fornecer energia, água, saneamento, calçamento, porque isso está na Constituição Federal. O Brasil hoje é o país onde se tem a maior carga tributária do mundo. Então, não defenda quem não merece ser defendido. Os bilhões que são desviados, porque não são aplicados, investidos. Neste povo, nesta gente, estão sofrendo. Qual a situação de vocês aí? Está complicado, né? A gente está aí sem água, a gente tem esse tempo todo aí sem a água para a gente... Água para tudo, né? Para beber, para lavar, para ir para banho. Está complicada a situação, mas estamos vendo aí que a gente está tentando ajeitar a situação aí, mas até agora sem água, né? Esse vazamento já vinha há muito tempo, né? Geralmente vinha, aparecia, eles faziam um reparo pequeno, mas agora dessa vez foi uma grande proporção, né? São 30 cidades, né? Sem água agora, né? Cada cidade tem água, né? Até, se não me engano, até Santa Cruz está sem água, né? Está afetado. Está, está. Até Santa Cruz? Complicado, complicado. Aqui em Serrinha, essa região daqui para... Serrinha, Lagoa Salgado, essa região toda. Isso. Boa saúde. Boa saúde. Tangará, Serra Caiada. Tudo atingido. Tudo atingido, tudo sem água. O que é que você espera do Dakar? O mais dano possível que seja normalizado, né? A gente está aqui sem água, a situação está difícil, mas se Deus quiser, vai conseguir, vai dar certo. Obrigado, Daniel. De nada. Valeu, mano. Ontem, dia 26, nós estivemos aqui mostrando para vocês essa realidade. Vocês vão ver nas imagens, nesse exato momento, o sofrimento, as pessoas agoniadas em ver milhões de metros cúbicos d'água sendo desperdiçado por falta de gestão da caída. Um dia depois, hoje, dia 27, eles estão trabalhando para poder sanar o problema, mas não podem tapar, não podem colocar remendos. O próprio Jesus Cristo ensinou isso na Bíblia. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca remendo novo em tecido velho. Isso não existe aqui no Neto, porque isso vai acabar estourando em outro lugar. Essa tubulação, ela precisa ser nova, não só aqui, mas em toda a região agreste, toda a região do Rio Grande do Norte. Tudo isso tem que ser renovado. Não só apenas a tubulação que leva água para as cidades, mas também aqui, as tubulações das cidades. Nós temos má distribuição d'água em Santo Antônio de Salto da Onça, Nova Cruz, nem se fala por falta de gestão, por falta de investimento. Vamos dar uma chegadinha aqui. E aí, meu amigo? Tem previsão aqui de quando isso vai ser consertado? O pessoal foi almoçar. O funcionário disse que eles não têm previsão ainda, mas vocês estão vendo essas emendas aí? Isso aí eles usaram, tentando amenizar o vazamento. São uma espécie de anéis, de metal. Mas, infelizmente, não adianta. É como aquilo que a Bíblia diz, não se coloca remendos novos em tecidos velhos. Essa tubulação deve ter uns 30 anos, mais ou menos. Então, a gente vai aguardar aí esse conserto, que é um paliativo, até a empresa do Pernambuco vir fazer a troca definitiva desses canos. O pessoal fez uma pausa aqui para almoçar, mas nós estamos aqui mostrando os detalhes desse conserto, que deixou 30 cidades sem o fornecimento de água potável. Aguardamos, Tacaer, vocês são responsáveis. Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte. Não deixe o nosso povo na penumbra, na seca, no sofrimento. O nosso povo precisa de atenção. De volta aos estúdios com meu amigo aqui no Neto, programa Fala Geral. Com 20 anos de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial na Seasa.